Com tua glória, vem e vem Com tua glória, vem e vem Com tua glória, vem e vem Eu não quero perder o tempo da visitação do Senhor Nessa noite, nesse lugar Eu não quero ser leviano Eu não quero ser leviano Eu não quero ser leviano Pra não aproveitar essa atmosfera Que foi gerada nesse lugar Há uma unção aqui nesse altar Encosta pra cá Pra você sentir, o fogo tá queimando aqui Há uma unção nesse lugar Que foi produzida por uma palavra profética Vai ter um intervalo agora Mas eu não posso deixar de liberar essa unção aqui agora Hoje à tarde nós tivemos um momento Com algumas pessoas E eu sinto que essa unção que foi gerada Foi fruto daquilo que foi ministrado à tarde Foi desconstruído algo E foi construído algo O Senhor está mirando você agora Ei, você que abriu seu coração Levante as mãos aí, por favor, onde você está Vai ser derramada uma glória na tua vida agora Sem força de persuasão humana Sem orientações humanas É você e Jesus agora É você e Jesus Você vai declarar isso pra ele de todo o seu coração De dentro De dentro a fora Vem quem vai em mim De dentro a fora É você e Jesus Espírito Santo, por favor Ouça o que eles estão cantando agora Espírito Santo, por favor Por favor, Espírito Santo Agora, 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 agora Pra fora até nos consumir De dentro pra fora vem queimar em mim De dentro pra fora até me consumir Vem e beija-me contra a glória 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 Libera, 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 libera Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar Deixa o teu fogo queimar até me consumir Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar Ele, ele, você que te alagre, receba fogo, 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 fogo Essa ativação vai tocar você agora! Pega a mão de alguém que tá funcionando, por favor